A lagarta do cartucho é considerada a principal praga de milho no Brasil. Ela representa prejuízos em médios em torno de 20 a 22% em rendimento nas lavouras de milho. Em alguns casos pode chegar até 40%, depende do nível de ataque e qual material, qual cultivar de milho está sendo utilizado. A lagarta ataca a planta de milho desde a emergência da planta. Quando a planta está pequena e a lagarta está maior e não consegue ficar dentro do miolo, do cartucho da planta de milho, ela muitas vezes localiza no solo e causa um dano na base da planta. Quando a lagarta está pouco desenvolvida e a planta um pouco maior, ela danifica geralmente as folhas. Primeiro causa uma raspagem na folha e depois conduz para uma situação de dano intenso nas folhas de milho. Quando ocorre esse dano, como está mostrado nesse vídeo, praticamente não se deve mais pensar em fazer o controle da praga, porque o dano já foi realizado. A gente tem que pensar no controle da praga no início da infestação com a lagarta. A lagarta ataca a planta de milho jovem, ataca as folhas de milho, ataca o como do milho, ataca a espiga do milho. Quando o ataque é na fase final do ciclo da cultura do milho, causa penetração de água, penetração de fogo, causando grande prejuízo. Em termos de controle desse inseto, existem várias alternativas de controle. O método mais comum é o controle químico. Hoje existe uma série de produtos de inseticidas registrados no Ministério da Agricultura para o controle da lagarta ou do cartucho na cultura do milho. Para se ter uma ideia, em torno de 150 inseticidas são registrados para o controle da lagarta ou do cartucho. Existe opção também de controle desse inseto utilizando o milho transgênico. O milho transgênico é um material que foi utilizado por uma bactéria, que é o bacilus turugiense, incorporado à planta de milho, que tem efeito inseticida contra a lagarta ou do cartucho. Geralmente tem um efeito muito bom no controle dessa prática. Existem outros métodos que nós consideramos alternativos, como controle biológico, inseticidas naturais e também a utilização de práticas culturais que ajudam no manejo dessa praga. Entre esses métodos, se pode utilizar inseticidas à base de ninho, utilizar resistência de plantas. Existe diferença entre materiais existentes no mercado em relação à resistência a esse inseto. Então, isso pode ser tudo explorado, porque ajuda a reduzir a infestação desse inseto a nível de campo. Antes do plantio, o agricultor deve prestar atenção, utilizar o tratamento de semente. O tratamento de semente, além de dar uma proteção para pragas subterrâneas, que é o principal objetivo do tratamento de semente, ele protege também a cultura do milho ao ataque da lagarta ou do cartucho. Dá uma certa proteção à planta, até aproximadamente a planta atingir em torno de 20 dias após o plantio. Ou seja, em torno de 4 a 5 folhas abertas. Evita ter que fazer controle no início da infestação. O controle da lagarta ou do cartucho, ele só deve ser realizado quando você encontrar uma quantidade de inseto raspando a folha do milho. Ou seja, em torno de 17 a 20% das folhas com sintoma de folha raspada para se tomar decisão de controle numa lavoura comercial. E-mail para o nosso� Love. E-mail para o amort stampão do kеть o assassino de folha aspira. E-mail para o cute step del foroço. Obrigado.